E se Leilize pedisse uma instrumental do Will, o que eu faria? Vocês estão sempre bem-vindos nesse canal FG On This Tutorial, aqui em que fala é vosso boy FG On This, vou deixar meu número aqui já do WhatsApp, porque é lá onde eu fico quase toda hora para conversar com vocês, enfim, então vamos lá, primeiro vou precisar de uns exemplos com vocal como esses Aqui tem uns exemplos E aí, esse seria bem, ok? 140 BPM, ok, vamos lá E aí eu iria precisar mais um pouco de piano, né, para acompanhar com esse vocal, eu tinha que seguir com o piano E aí 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 Ok. Ok, vou já adicionar aqui ao misturador. Esse também é o vocal, acho que vou precisar também colocar um pouco de master. Ok, vamos lá, claro que esse piano está bom, mas eu não acho certo para drill, tá bom? Então, acho que eu tenho que melhorar mais isso, vou procurar mais um plugin que é mais legal, então deixa ver aqui, tem um raise, não, 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 vamos lá por string. Ok, deixa baixar mais esse vocal. Ok, então vamos lá para... Ok, acho que vou usar esse kick aqui, vocês sabem que drill tem que seguir aquela sempre o compasso do ritmo, aquele tá, 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 tá. Já, você já sabe como que é, então isso aí, já é uma coisa que não pode ficar de fora, né, porque vai deixar de ser aquilo que a gente está pretendendo fazer, né. Então, vamos lá. Ok, tá, 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 tá. Sim, tá, 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 tá. E aí Ok Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó-hó E aí 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 Então vou gravar aqui Ok Esse é o segundo hi-hat Vocês sabem É a parte do stereo do drill É muito comum os drill bits ser usados Porque só vai ficar fazendo isso Tá bom Mas É recomendável que diminua o volume No mixer Para não estar a soar muito Então vai ficar assim Tá bom Então vamos lá ouvir isso Agora vamos lá para a cinema O que eu estou achando aqui é melhor Então vamos lá Tchau Tchau O que é isso? o que então já vamos lá para o baixo que eu peço o que eu não coloquei esse né no mixer então que é mixer que é o misturador no caso e o piano parece que o piano já está então vamos lá ao baixo e a tem que ser um pouco avançado e tem que ser criativo no baixo do Drill Beat tem que haver sempre uma criatividade em cada beat então vamos lá vamos lá se ver se vamos ver se bate porque porque esses baixos às vezes a gente descarrega assim a descarga esses drum kits nesses kits de bateria de vez em quando esses baixos vem com um key diferente da melodia então tem que procurar qual é se vocês tem um piano esse é mais melhor para saber qual é a nota que está acompanhada acho que é melhor a gente subir vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Você sempre tem que ativar o slide, para algumas partes. Você sempre tem que ativar o slide. E aí, essa é a primeira parte do baixo. Então, vamos elasticar mais um pouco, para ver uma pequena diferença. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. Não pode só ser um kick leve. Não, não, não. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo. E aí, essa é a primeira parte do baixo.